Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Bomba do dia. Trio acusado de matar Vitória Gabrieli e São transferido para presídio de celebridades. O trio acusado de assassinar a garota Vitória Gabrieli Guimarães Vaz, de 12 anos, foi transferido na tarde desta sexta-feira, 20, para a penitenciária de Tremembé, no interior. As unidades masculina e feminina são conhecidas por abrigar presos famosos, entre eles Susana Ivon Richtofen e o casal Nardoni. Segundo a SAP, Secretaria da Administração Penitenciária, o pedreiro Júlio César Lima Hergesse, de 24 anos, e Bruno Marcel de Oliveira, o Mancha, de 33, deram entrada às 13h48 na penitenciária Dr. Josué Augusto César Salgado de Tremembé II. Por sua vez, Mayara Borges de Ebrantes, de 24, foi transferida às 14h55 para a penitenciária feminina Santa Maria Eufrásia Peletier de Tremembé e antes, o trio estava preso na carceragem da Delegacia de Polícia de Araçariguama. Nesta semana, o TJSP, Tribunal de Justiça de São Paulo, aceitou converter a prisão temporária dos acusados em preventiva. O trio foi denunciado pelo MPM Ministério Público Estadual, por sequestro qualificado, homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O casal Oliveira e Mayara negam a participação do crime, que teria sido parcialmente confessado por Hergesse. Caso segundo a acusação, Vitória Gabrieli foi sequestrada por volta das 14h10 do dia 8 de junho, em Araçariguama, no interior, enquanto andava de patins no ginásio dos campeões. Para a acusação, os três queriam a irmã de uma pessoa que tinha dívida de drogas, mas acabaram levando a menina por engano. O trio teria percebido que havia sequestrado a pessoa errada após escondê-la no carro, diz o MP. Contudo, mesmo assim, deliberaram, conscientemente, e então mataram a vítima, a fim de não deixarem provas do arrebatamento anteriormente ocorrido. Laudos Duick, Instituto de Criminalística, apontaram que a jovem foi esganada e morreu por asfixia. Marcas nos braços e pernas também indicariam que ela tentou se defender do agressor e teria sido amarrada pelos braços e tornozelos. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.